Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, saem novas informações sobre a apresentação de Dela Cruz na equipe do Flamengo no Flamengo, tá bom? É isso mesmo, a apresentação de Dela Cruz no Flamengo já tem data exata segundo as informações na ação da imprensa esportiva, do noticiário esportivo, tá? Segundo aí as últimas informações, Dela Cruz será apresentado aí nesta próxima sexta-feira, isso mesmo. Dela Cruz será apresentado na equipe do Mengão na próxima sexta-feira, sexta-feira que será então dia 14 de julho, isso mesmo. Dia 14 de julho o Mengão terá a apresentação de Dela Cruz, fará, efetuará a apresentação de Dela Cruz no clube, tá bom? Ainda faltam alguns pequenos detalhes a serem resolvidos, por isso aí dão esse prazo até sexta-feira. Mas óbvio, ô nação, pode acontecer antes? Pode, mas estima-se que seja de fato mesmo na sexta-feira, tá? E provavelmente vai ser ali uma apresentação ao vivo, o Dela Cruz já deu declarações lá na Argentina, dizendo que tá bastante ansioso pra poder vir aí atuar na equipe do Flamengo, vir jogar na equipe do Mengão, tá bom? Então o Flamengo conseguiu e é mais um reforço chegando pra sequência do ano.